E aí, meu amigo, você já tomou o seu leitinho hoje, hã? Fala pra mim, parece que se você tomar leite puro e se você postar, o Felipe Neto vai ficar muito bravo. Você viu a última polêmica? Você viu o que aconteceu? O tal do gato galáctico, né? Tomou leite, postou lá a foto tomando leite e o Felipe Neto já aproveitou pra mostrar o que isso significa. Eu vou te contar direito essa história e vou te dizer, cara, essa história tá estranha. Essa história tá um pouco estranha, tá? Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e não, eu não abri um bar. Isso daqui é uma parede de um lugar que eu parei aqui no aeroporto. Tô aqui com o meu amigo Cauê, ele está distraído vendo memes. Nós estamos no aeroporto de Natal, olha só que maravilha, um presente da Latam, tá? Nosso voo, que era pra ser meio-dia, atrasou simplesmente pra 6 horas da tarde. Então, eu não sei nem se vai ter o meu voo a 6 horas, então eu aproveitei pra gravar isso aqui no aeroporto mesmo e vamos que vamos, beleza? Condições de iluminação e áudio é o que tá tendo, é o que tá tendo aqui. Vamos lá, como é que começa essa história, tá? O tal do gato galáctico postou uma foto, né, tomando leite com uma camiseta verde. E aí o Felipe Neto manda isso daqui, ó. Embasbacado com o que se tornou aquele gato galáctico. Moleque era animador de vídeos nonsense, virou uma cópia série C do meu irmão. Só que na versão extremista religiosa, inserindo mensagens políticas de vocês sabem quem. O cara literalmente me chamou de Lúcifer ontem. Pois ele diz o seguinte, detalhe, me chamou de Lúcifer porque eu mostrei os incríveis malefícios do álcool e como ele é pior que a maconha para a saúde humana e para a sociedade. A religião cega transforma as pessoas em coisas indescritíveis. Pois ele diz o seguinte, o cara postou foto bebendo leite usando camisa verde. Procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca. E bateu continência para um sujeito que disse que é salvador da raça. Não dá para ficar mais claro que isso. Ele posta aqui, né, os dois prints do rapaz falando que o Ronaldo é salvador da raça. E ele batendo uma continência e depois ele tomando o... Podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal, certo? E que história é essa, cara? Que história é essa de supremacia com leite? Eu já falei disso aqui uma vez. O Bolsonaro bebeu leite numa live, né? Falou, não, isso aqui é para estimular o consumo de leite pelo agro e tal. E foi interpretado por algumas pessoas como um apito de cachorro. Talvez ele nem soubesse, tá? Talvez ele nem soubesse para supremacistas arianos. O fato é o seguinte, vamos lá. Existe, existe a simbologia, né, oculta, escondida, de tomar um copo de leite para essa galera. Existe, não dá para negar, tá? Inclusive quando você pega, por exemplo, filmes como Laranja Mecânica, o rapaz lá, o protagonista. Até qual é o nome do protagonista do Laranja Mecânica? Você lembra o nome do personagem? O Alex. Alex, o Alex. O Alex, ele toma o leite, que ele faz, ele até usa um nome de... Hã? Mococo. Mococo, é o Mococo, exatamente. Ele toma o Mococo dele, que era o leite, né? Quando você pega, por exemplo, Bastardos Inglórios, o Hans Lauda, né? Interpretado pelo Christopher Waltz, esse ator maravilhoso. A primeira cena do filme, ele chega numa fazenda francesa e ele pede lá um copo de leite. Aí ele toma, gosta, pede outro copo de leite. Ele toma dois copos de leite, né? Então existe a simbologia. Isso aí vem daquela história de que o ser humano, quando saiu da África e subiu, né? E foi perdendo melanina e foi ficando com a pele, cabelos e olhos mais claros. Também tinha mais dificuldade em encontrar alimentos. E a gente começou a variar o nosso espectro de alimentação, inclusive desenvolvendo a tolerância à lactose. Então se faz uma simbologia de que se você é tolerante à lactose, você consegue tomar leite, você tem um DNA superior. Vem daí essa simbologia. O fato é, esse rapaz realmente quis dar uma pita de cachorro? E eu vou te dizer, pelo que eu vi, sinceramente, não sei, não conheço esse gato galáctico, tá? Mas a galera também que tá apontando o dedo pra ele é uma galera muito hipócrita. Vamos ver. Pega esse tweet aqui do Felipe Neto, por exemplo, né? Porque logo acharam uma foto, um vídeo do Felipe Neto tomando leite com uma camiseta verde. Ele disse, não, eu não tava tomando leite, era iogurte de coco. É impressionante, cara. Como até sem querer, o Felipe Neto, quando ele quer apontar alguma coisa errada, alguém acha ele fazendo igual. É impressionante, cara. Vamos lá. Cara, como é que você sabe que foram neonazistas, cara? A internet toda, cara, já percebeu que isso é hipócrita. A internet toda caça suas hipocrisias, né? Nele, a gente experimenta um iogurte. Estão divulgando como se eu também tivesse feito um apito de cachorro pra supermascistas brancos, dizendo que é leite e que eu fiz a mesma coisa. É contra essa gente que estamos lidando. E ele pega aqui, né, um meme, né, que postaram dele. Depois de Felipe Neto dizer que usar camisa verde bebendo um copo de leite tem relação com o movimento de racistas supremacistas brancos, internautas resgataram uma imagem dele usando camiseta verde bebendo um copo de leite. Aí ele põe esse trecho do vídeo aqui, né? Vamos ver. Onde ele está tomando um iogurte natural, né? Um Natural Whey, acho que é do Campo Verde, de coco. É até gostoso, assim. Mas não importa, Felipe Neto, cara. É leite do mesmo jeito, cara. Iogurte vem do leite, você sabia disso? Ou não? Ou não? Não é, cara? E, assim, é curioso, cara. É, assim, é irônico como toda vez que Felipe Neto aponta o dedo pra alguém acha uma foto, uma imagem, um vídeo, alguma coisa dele fazendo exatamente a mesma coisa. A gente já vai ver isso aqui, né? E eu, cara, até coloquei um outro retweet dele aqui. Ele retuita o Black On. Mentira, o print usado pra dar contexto a essa imagem falsa e tendenciosa foi retirado no vídeo do Felipe Neto, onde ele prova iogurte de coco desnatado. O título é Provando Comidas Maromba, postado há dois meses. Vamos ver o vídeo dele aqui, ó. Ah, que feliz, cara. Até agora eu só provei o suspiro. Foi bom mesmo. O suspiro foi bom mesmo. O suspiro foi muito bom, cara. O que que é isso aqui, cara? Ele tem que ir a ver um húrte de coco. O que é isso, cara? Mas ele é desnatado. Ele é desnatado? Pois não. É? Apareceu uma foda, então não convenceu o filho. De fato, ele estava tomando iogurte. Mas não é um laticínio, amigo? Não vem do leite também? Cara, é a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, né? E aí, cara, pra expor a hipocrisia do Felipe Neto, do meu ponto de vista, cara, eu não vou mostrar aqui fotos onde você supostamente também poderia ser um supremacista ou algo assim. Eu vou mostrar uma coisa que é muito real, cara. Há quase um ano, tá aqui, ó, a data foi no dia 24 de julho de 2023, você postou essa fake news, cara. Olha só o que você postou. O Brasil não pode esquecer. O MBL foi um dos grandes responsáveis por associar a imagem da Marielle com o crime numa campanha de formatória nojenta de fake news. O mesmo grupinho que tentou associar o padre Julio Lancelotti a tarará. Isso é o MBL. Na época, eu até fiz um vídeo, né, respondendo essas acusações dele, mas não teve tanto alcance quanto o meu debate com o Álvaro Borba, que foi um presente pra mim, né? Do meteoro, que há anos espalha essa mentira. Então, Felipe Neto, contra essa gente quem que espalha mentira? Que espalha fake news? Você é exatamente isso que você tá apontando, cara. Tem aqui um tweet em que você está ajudando a espalhar essa fake news, cara. Por isso que você foge do debate. Por isso que você mandou... Por isso que o Álvaro foi lá e ele serviu como ponta de lança, né, boi de piranha, que aí vocês se ferraram. Porque quando chega na hora de confrontar com a verdade, dá pra ver que isso aqui é tudo hipocrisia, certo? E aqui tem as respostas do Ronaldo Souza, né, que é o Gato Galáctico. Ele diz o seguinte, Deus transformou a minha vida e isso incomoda eles pra caramba. Respondendo o Felipe Neto. Depois ele posta um outro tweet aqui de 2014, né, comparando uma foto dele de 2014 e em 2024, quer dizer, eu não conheço a vida dele, a trajetória dele, mas aparentemente ele tava triste aqui, né, isolado e tal, parecia um céu e agora ele tá tipo no sol, numa praia bonita, com uma esposa, uma filha, mostrando que tá grávida, que a esposa tá grávida de outro filho, então ele tá construindo uma família, uma coisa que é bacana pra ele e que bom que ele venceu, né. E aí tem outro tweet dele dizendo o seguinte, Ontem fui alvo de críticas por Beberley de Cruz, supostamente fazer associações a mensagens do Supremací. Isso é uma mentira absurda. Abomino o tarará e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco né o tarará. Por aqui defendemos a paz em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por essa situação e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida, irei remover a publicação. No meu canal, temos o compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e, em hipótese alguma, permitirei a disseminação de informações falsas. Agradeço ao carinho e compreensão de todos, né. E aí, cara, tem até uma repercussão interessante que o Verdansky, assim, ele tuitou o seguinte. Aqui está explicado por que Felipe Neto ataca tanto o Gato Galáctico. Felipe Neto ganhou 100 mil seguidores no mês. O Gato Galáctico, 200 mil. Felipe Neto teve 86 milhões de views no mês. Gato Galáctico, 172 milhões. Gato Galáctico tem o dobro de produtividade do Felipe Neto. O Felipe Neto vem perdendo o campo já há algum tempo, não tem criatividade suficiente para se inventar e se adequar ao novo público. Então, o que ele faz? Ataca o concorrente da pior forma possível. O Felipe Neto nada mais é do que o Dick Vicarista da vida real. Isso é verdade mesmo, né. O Felipe Neto, que, inclusive, ele tenta não só mediaticamente cancelar os seus concorrentes, as pessoas que estão se destacando, mas também institucionalmente. O Felipe Neto, ele faz uma campanha para acabar com o autoplay. Para ele, tem que acabar essa história de você acabar um vídeo e automaticamente começar outro. Por que isso? Qual a razão disso? A razão é que ele está perdendo o público para criadores de conteúdo que fazem vídeos mais curtos. Então, ele está perdendo o público para o TikTok, para os shorts do YouTube, para o Instagram com os Reels. Aí ele, ah, então vamos proibir. Essa é a cabeça do cara, certo? Sobre Gato Galáctico. Aí puseram aqui uma foto, que a gente já vai falar mais sobre isso, dele com uma bombacha, né, e isso parece um uniforme de um soldado tarará, né, e aí até zoar aqui, o Gato de Botas, né, o Scooby-Doo tomando leite, o Salsicha tomando leite, outro personagem aqui da série tomando leite, né, e aí tem a galera levando a sério, né, por exemplo, Gato Galáctico nos últimos sete dias foi no evento do Brasil Paralelo, criticou os imigrantes do Brasil, a esposa dele postou fotos de vilões do Bastardos no aniversário do Bigodudo, concordou com o Reaça sobre melhorar a genética brasileira e foto bebendo leite, mas tudo isso é coincidência, né. E eu vou te dizer, cara, ó, eu não conheço esse Gato Galáctico, não vou pôr a mão no fogo, não vou defender, não sei dizer se ele fez um aceno ou não pra essa galera. De fato existe essa simbologia, tá, no tomar o copo de leite, etc, etc, existe essa simbologia, mas a galera que tá apontando, cara, é hipócrita demais, não dá pra lutar essa galera. Um tweet maravilhoso, assim, que eu achei aqui foi do Honorato, né, Honorato sempre preciso. Ele mandou o seguinte, adoro a coerência do Felipe Neto, aí ele fala aqui, né, tem um tweet dele, o cara postou foto bebendo leite usando camisa verde, procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca. Aí tem, literalmente, ele com uma camiseta verde, tomando, ah, mas é um iogurte de coco, não interessa, cara, é um leite, cara, você tá tomando também. Tem o outro dele que a gente falou esses dias aqui, ó, a tiara de flores na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao tarará. E aí tem uma foto dele com uma tiara de flores, cara, é incrível. Tem um outro dele aqui dizendo o seguinte, por que gesto de ok de assessor do Bolsonaro está em lista de símbolos de ódio nos Estados Unidos? É aquele gesto que eu nem vou repetir aqui, onde basicamente eles dizem que tem um W, um P, né, do White Power. Aí acham uma foto dele também fazendo exatamente o mesmo símbolo, né. E é assim, até nessa foto tem outra hipocrisia dele. Ele tá com o cabelo todo colorido, tem aquele vídeo dele dizendo, eu odeio gente colorida, eu odeio essa galera que fica colorida pra chamar atenção, né, principalmente das crianças, não sei o que lá. E tem a clássica dele, né, teria mais outra também, tem a clássica das clássicas, né, que é ele falando, ah, temos que questionar o acúmulo exagerado de capital e ele no cinema na casa dele. Mas tem essa aqui também que é muito boa, que é o seguinte, parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa. Será que a consciência pesa? Eu duvido. Denunciando uma pessoa que foi numa festa na hora da pandemia e aí acharam ele jogando bola enquanto ele pregava o isolamento. Mas o futebolzinho dele lá com os brothers dele estava em dia, né. E aí, outro cara da esquerda que apareceu também foi o César Calejom. O Calejom apareceu, né. Ele retuita, o Ronaldo Souza, dizendo o seguinte, eu sou a favor de descriminalizar o tapa na cara quando um tarará safado sai do armário. Que assim, eu vou te dizer, cara, não tem coisa mais cringe, né, coisa mais ridícula do que esquerdo macho querendo pagar de valentão, sinalizar virtude, apontando um suposto na tarará, né, assim, não tem coisa mais cringe, ah, isso aí é coisa de, se supremacista esse é na minha frente, você vai ver se eu não vira ele do avesso. É sempre assim. No Twitter todo mundo é machão, ainda mais quando dá pra sinalizar a virtude contra esse crime tão terrível, não é mesmo? Aí ele diz o seguinte, enquanto isso não acontece, a apologia ao tarará é crime no Brasil. Gato galáctico, galáctico, entendeu, entendeu, trocadilho? Galáctico, láctico. Leite, ah, muito boa, galera, João, seja lá qual for o nome desse sujeito, ele deve responder na medida da lei, né, e aí tem uma thread de um esquerdista, cara, que ele aparentemente é meio maluco, tá, cara, mas eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer uma coisa, me colocou um, né, eu não acredito nessa galera, mas vamos lá, ele fala o seguinte, o gato galáctico é nazi só por beber leite puro? Exagero, você irá, segue o fio, tem a foto dele bebendo leite, né, e aí tem a thread dele aqui, e diz o seguinte, o assunto veio à tona quando o Ronaldo Sous, gato galáctico, que trabalha pra crianças que a extrema direita tanto quer defender, publicou essa foto bebendo leite puro com essa camisa e esse cabelo, e daí? Natural de Gramado, morando em Florianópolis, com sua esposa e filha, e filha, anuncia mais um filho, o seguidor diz que ele é salvador da raça, e ele então responde com emoji batendo continência, Ronaldo escolhe segurar o teste dessa forma, tudo é semiótico. Aí aqui, cara, o cara segurar o teste dessa forma é de fato um sinal? O cara responder que ele é salvador da raça, ele responder com a continência é realmente um negócio meio estranho, né? Aqui não tem muito o que discutir, uma imagem é impossível e significado, você decide no que acreditar, tem outro dia ele fazendo esse mesmo gesto, e esse gesto aqui já te mostrei o que pode significar. Aqui não é nada demais, ele é esposo marcando presença no evento organizado pelo Brasil Paralelo, de uma palestra do Jordan Peterson, conhecido e admirado por suas ideias radicais de extrema direita, né? Então o cara vai no evento do Jordan Peterson logo, aí pegaram uma foto do Jordan Peterson supostamente fazendo um gesto inacreditável. Aqui também não tem nada demais, é o estilo pessoal do Gato Galáctico, ele usado aqui uma bombaixa, usando uma bombaixa, que é de fato um traje costumeiro do Rio Grande do Sul. Aqui ele demonstra interesse pelo conteúdo de um usuário e abençoa sua jornada, vou deixar um exemplo do conteúdo dos usuários, vocês decidem. E aí esse usuário, ele basicamente, conheci seu trabalho agora, me falaram muito bem, Deus abençoe você e sua família, e esse cara já postou aqui o Wondermest, é real e já vem vendido entre nós, pra quem não sabe, isso é uma expressão supremacista, vamos falar assim, né? Pra descrever povos, entre aspas, inferiores, inclusive judeus, gays, negros, deficientes, etc, né? Ah, já ia esquecendo, também tem sua esposa, ela tem destaque interessante, vou deixar esse exemplo aqui, que foi publicado no dia 20 de abril, dia do nascimento do Bigodudo, mas queria ser apenas uma coincidência, onde ela coloca nos seus stories um print aqui do Bastardos Inglórios, que é um filme anti. Não, ninguém é nazi apenas por tomar leite cru e postar que está tomando leite cru, mas existe algo chamado evidência, quando elas são 3, 5, 10, continuaram defendendo, se trataram apenas de coincidência ou delírio alheio é desonestidade intelectual. Então eu vou te dizer, cara, ó, tem muito exagero aqui, tá? O cara usar uma bombaixa não tem nada a ver, cara, o cara ir no evento que tem o Jordan Peterson não tem nada a ver. Agora, agora, de fato, né, o cara prestar continência quando falam que ele é o salvador da raça, né, não, enfim, irmão, eu vou te dizer, não conheço esse gato galáctico, não, não vou pôr minha mão no fogo, mas tem que se apresentar a hipocrisia dessa galera, né, de Calejom, de Felipe Neto, porque pra você acusar alguém de cometer um crime tão terrível como esse, você tem que ter muita certeza, não é um negocinho, ah, isso aqui me para, não, cara. Pra você condenar alguém, e o Calejom ainda que é um garantista, né, ele deveria saber disso, pra você acusar alguém de um crime tão, tão terrível, bicho, você tem que ter mais certeza do que, ah, a bomba acha, não sei o que lá, mas, como eu falei, não conheço esse rapaz e não sei dizer se é tudo coincidência ou não. Tá aí, julgue e me diga no comentário o que você achou. Um abraço, vamos questionar tudo.